É possível que você não está entendendo a Bíblia por conta da versão dela? É, muito possível. Inclusive, é por isso que a gente sempre recomenda pegar uma versão mais simples na hora de ler, se você nunca leu. O cristão vão passar pelas trombetas? Não. É pecado escutar rap gospel? Não. Porque Abraão pode ver a trindade, mas Moisés pode ver suas costas de Deus. Cara, primeiro, aqueles três anjos que visitaram Abraão não significa que ele seja a trindade. Segundo, eles vieram em forma de anjo, né? Agora, Moisés não. Ele via o mesmo Deus. É diferente. Por favor, me responde. É pecado jogar do dominó? Não. Sérgio, o que você anota no seu caderno de estudo bíblico? Geralmente, é aquilo que eu tenho dúvida e é aquilo que eu acho muito interessante. Reage a música até que a casa esteja cheia, Rodolfo Abrantes. Um dia eu volto com essa série aqui de reagir. Já leu a Bíblia da Universal com comentários do Bicho Macedo? Leria? Cara, eu leria, mas ainda não li, não. Como responder Deus é bom para um ex-cristão usando a passagem como de Jó ter perdido? Cara, as pessoas têm uma ideia diferente de Deus é bom ou não. Porque elas acham que um Deus bom só faria coisas boas. Porque elas querem isolar que Deus é bom, mas esquecer que ele é justiça, que ele também é juízo e que ele também prova os seus filhos. Deus ama tanto o Jó que ele provou o Jó. O Jó inclusive agradeceu a Deus no final, tá? Para quem não sabe o final da história, ele diz... Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço face a face. O problema das pessoas é que elas querem colocar a bondade de Deus nos seus moldes. Deus não é bom porque o homem acha que ele é bom. Ele é bom e acabou. O pecado que envolve pirataria, casa de produtos, exemplo, uma fita de LED, levo e ir atrás de uma marca e produz, né? Irmão, se tu é crente, você tem que ser exemplo. Para de comprar coisa pirata ou de... Baixar coisa pirata, isso não é coisa de crente, não. Obrigado.